Você já participou de um concerto meditativo? A meditação é muito conhecida hoje. Existem inúmeros trabalhos científicos que se iniciaram ali na década de 60 que mostram para a gente as respostas neurofisiológicas e psicofisiológicas de uma prática meditativa, até promovendo mudanças estruturais como na plasticidade cerebral e melhorias também no aspecto cognitivo, como a atenção. Mas não quero falar agora sobre a meditação especificamente porque pretendo gravar um vídeo só sobre a meditação. E a música, hein? Bem, mais das vezes a música é entendida como uma forma de entretenimento independente se esta música é proveniente, seja um produto da indústria da cultura ou se é uma música mais com viés artístico, poético. As pessoas não entendem a música como uma forma, como uma sessão terapêutica, que podemos dizer assim, ou como uma sessão meditativa. Quem é músico aqui sabe muito bem que estudar música é uma forma de meditação porque você desenvolve a concentração, né? Quando você estuda música a sério. Mas o conceito meditativo é justamente essa possibilidade de unir a meditação com a contemplação sonora. Utilizando a meditação concentrativa, porque existem vários tipos de meditação, certo? Mas aqui nós utilizamos no conceito meditativo a capacidade de você focar não na respiração, que é uma técnica da meditação, mas no som da harpa. O conceito meditativo é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu toco algumas músicas para não levar o sujeito a um estado de relaxamento, que não é a meditação ainda. A segunda parte deste conceito é que você faz, de fato, a meditação concentrativa, mas focalizando no som da harpa, grudando neste som da harpa. Você acaba sendo conduzido por uma melodia que é uma improvisação, não é uma melodia conhecida, justamente para que não traga em você memórias, lembranças afetivas quando você escuta uma música conhecida. E a meditação está justamente nesse processo de ouvir a nota, o som que vai sendo, que vai te levando, que vai te conduzindo para um lugar e numa dinâmica que você não conhece. Desta forma, a harpa se torna um objeto transicional, a harpa e o som dela. Pegando a ideia aqui do psicólogo Winnicott, embora ele não fala sobre a harpa, ele fala objeto transicional por um outro viés. A harpa, portanto, te leva, te faz o processo de transcendência do mundo prosaico para o mundo poético. E é neste mundo poético que você é conduzido pela nota, pelo som. Participe de um concerto meditativo. Se você nunca participou, não deixe de ter essa experiência, esta vivência. Até porque o concerto meditativo, eu falo que é um treinamento. É um treinamento para que você comece a perceber o seu ambiente sonoro. E se tornando uma pessoa apta a escutar o ambiente sonoro, você pode transformar vários sons do seu cotidiano num objeto transicional. Eu gosto de dar muito o exemplo do vento batendo nas folhas de uma árvore. Você pode grudar nesse som e fazer esse processo de transcendência do mundo prosaico para o mundo poético. Desejo a vocês paz, saúde, longevidade, mas, sobretudo, espírito liberto. Liberto dos dogmatismos teóricos e de uma vida dogmática na qual somos inseridos desde a nossa infância. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti